Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês têm pedido bastante vídeo de iniciante, eu resolvi trazer esse bem explicadinho pra vocês aqui. Então, esse bico, ele é bem simples, tá? Eu vou utilizar a linha Anne, nesse tonzinho de verde, a tex Z295. Você pode usar qualquer linha que for própria pra barrado, tá? Pode ser Cléa, pode ser Anne, pode ser Camila, pode ser Charme, a que tu preferir. E sempre optar pela agulha correspondente. Aqui, no caso, pra essa espessura de linha, eu preciso usar a agulha de número 1,75, tá? E vou fazer num paninho de amostra. Tu pode fazer tanto num pano de prato, numa toalha de mesa, um trilho de mesa, que seja, sabe? Qualquer tipo de paninho. Então, é isso que a gente vai utilizar de material. E vamos lá agora. A pedido de pontos pra iniciante, então, eu resolvi mostrar um aqui bem detalhadamente, tá? Eu vim aqui no meu canto, ó. Tá vendo que tem essa bainha no meu paninho e essa bainha. Eu tento deixar a mesma distância em cada um dos lados. E aqui, eu faço um perfuro no meu paninho. Esse pano, ele já vem perfurado com esses perfuros, porque ele é pano pra ponto cruz, tá? O pano de prato, ele não vai ter. Então, pode fazer o furinho antes com a agulha aqui. E daí, depois, só passar a agulha aqui e buscar a linha. Eu deixo um pedaço do meu fio aqui sobrando. Então, eu busco a linha, laço até a altura aqui da minha lateral, tá? O paninho, ele vai ficar assim. Mas eu trabalho com ele meio deitadinho, porque fica mais fácil de visualizar. Então, busco a linha e passo aqui por dentro. Eu subo com duas correntinhas. Aqui, ó. Laço a linha, passo aqui por dentro, laço e passo por dentro de novo. E aqui no canto, eu perfuro o paninho de novo com a agulha, tá? Eu tento passar só no lado do paninho, porque a bainha, ela fica grossa ali, ó. Se eu for passar por dentro dos dois, fica muito grosso com essa agulha. Então, não daria. Então, só pego o cantinho mesmo aqui, só um tecido, não a parte dele dobrada. Daí, ó, eu busco a linha aqui e passo por dentro desse perfuro. Fiquei com dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Formando um ponto baixo, que a gente vai ajudar as nossas correntinhas ficarem fixas ali. Faço duas correntinhas. Então, aqui eu vou começar a fazer ponto alto, não vai ser o caseado normal, tá? Eu vou começar a trabalhar com ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na agulha, venho aqui, ó, no perfuro do meu ponto inicial, busco a linha e trago até a altura aqui da minha bainha. Laço a linha, passo por dentro dos dois primeiros fios, laço e passo por dentro dos outros dois, tá? Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas, que vão equivaler um ponto alto. Depois, já escapou aqui. Duas, três. Então, aqui nessa parte desse ponto alto, eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Laço a linha, passo aqui por baixo, ó, busco a linha e trago aqui pra frente. Laço, passo por dentro dos dois fios, laço e passo por dentro dos outros dois. Faço mais três pontinhos assim aqui, tá? Ó. Dois. Três. Três. Quatro. Fiz isso, agora, eu laço a linha na agulha, deixo o espaçamento necessário pra altura do ponto alto aqui, o que é mais ou menos um centímetro e meio, tá? Vem aqui, ó, na minha borda, respeitando a altura do ponto anterior, tá? Ele tem que ficar mais ou menos na mesma altura. A gente pode colocar o dedinho aqui pra medir, ou medir com a própria agulha a altura. Então, faço um perfuro no meu pano, busco a linha e subo até a altura da bainha aqui. Laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Então, temos um ponto alto aqui. Agora, eu vou trabalhar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Subo com as três correntinhas, uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, por trás desse ponto alto e vou fazer quatro pontos altos, tá? Aqui, um. Dois. Três. E quatro. Laço a linha na agulha, deixo a distância de um centímetro e meio, perfuro o meu paninho e faço um novo ponto alto no paninho, tá? E começo a repetir aqui o que a gente já fez. Subo com as três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço os quatro pontos altos, vão totalizar cinco com as três correntinhas iniciais, tá? Aqui, dois. Três. E quatro. Laço a linha na agulha, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto alto. Assim, eu sigo por toda a minha lateral, tá? Assim, tu vai fazendo, sempre deixando mais ou menos um centímetro e meio. Dependendo se teu ponto for muito apertado, pode deixar um centímetro, tu tem que ter um pouquinho da noção de como é o teu ponto, tá? O meu ponto, ele não é nem tão apertado, nem tão solto e a linha também não é muito fininha. Então, quanto mais grossa a linha, mais distante os pontos vão ser, porque maior o teu ponto vai ser, tá? Tem que tomar esse cuidado, tu vê pelo teu tamanho de ponto a necessidade da distância. Pra ele não ficar que nem aqui assim, ó, se um centímetro pra ti for o suficiente, não tem o porquê de fazer um centímetro e meio. Porque senão pode ser que ele fique muito esticado, tipo, ah, vou fazer na distância de um centímetro e meio e meu ponto alto vai ficar aqui. Ou então, vou fazer um centímetro e pra mim a linha e meu ponto, ele vai ficar mais ou menos aqui e vai curvar isso aqui pra frente, sabe? Então, tu tenta, na medida do teu ponto, ver a distância necessária pra fazer os teus pontos altos, tá? Aqui eu sempre respeito a altura do meu ponto alto aqui, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui, quando eu tiver chegando no final da minha lateral aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o finalzinho. Chegando ao final aqui, então, ó, eu fiz os quatro pontos altos normal e ficou assim o nosso bico. E aqui no finalzinho, então, eu vou retornar, fazer um perfuro aqui no meu paninho, ó, tão vendo? E eu vou fazer um ponto baixo pra fixar esses pontos, ó. Busco a linha e trago aqui pra cima. Tenho dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Então, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no perfuro desse último pontinho e faço um ponto baixo alongado. Busco a linha aqui, trago até a altura da bainha, laço e passo por dentro dos dois fios. Aí, é só cortar a linha e puxar aqui tudo que dá. Depois do arremate que a gente vai fazer, a gente pode fazer assim, ó, como eu geralmente arremato os meus trabalhos, tá? Eu passo a linha por dentro aqui de um pontinho, assim. Então, eu volto nessa mesma linha aqui. Passo de novo. E venho aqui, ó, busco a linha e passo de novo, fazendo um nozinho, tá? E daí, eu puxo bem forte, aperto bem ali, corto a linha bem curtinha e geralmente bota um pinguinho de colinha bonder ou um outro tipo de cola de tecido ali quando eu puxo e corto a linha, tá? Então, o pontinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho, se deu pra acompanhar, tu que é iniciante, tá? E obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!